A Esposente Serviços TV continua a visitar alguns dos artesãos aqui de Esposente. Hoje vamos conhecer Celestino Silva, um apaixonado pelo artesanato tradicional. Como é que surgiu esta paixão pelo artesanato, neste caso miniaturas em madeira? A paixão por mexer na madeira já vem de muito novo, portanto, mas eu quando comecei a trabalhar o que eu queria era ser carpinteiro, mas a dificuldade que havia arranjar trabalho, tive que não conseguir ser carpinteiro e então quando me reformei comecei a fazer umas pecinhas de artesanato para mim, com uma coleção, portanto, minha, só que depois a coleção foi crescendo e eu comecei a fazer para vender. A primeira peça que eu comecei, as 15 igrejas do Conselho de Esposente. Foi algo que lhe demorou muito tempo a fazer, lembra-se? Ora bem, as igrejas de Esposente, como foram as primeiras, levou bastante tempo, porque havia peças que passavam a ir para o lixo, porque eu não conseguia tirar o resultado que queria, portanto, até chegar ao ponto que começaste a fazer o meu trabalho, foi muita peça, mas levou uns mesitos para conseguir. O material utilizado é essencialmente a madeira ou também utiliza outro tipo de materiais? Ora bem, as igrejas, as miniaturas, é em madeira de oliveira e depois passei para a madeira de castanho, que ainda hoje trabalho com madeira de castanho. As imagens, também comecei, quando eu comecei a fazer o orzanato, as imagens eu comprava-as, em marfinete. Só que via que não, a coisa não se conjugava com o meu trabalho, portanto, desvalorizava o meu trabalho. Então, comecei a fazer em barro. O oratório que está ali, aquele presépio, as imagens são feitas em barro. Mas, como eu não tinha forno para cozer o barro, tinha que pedir a terceiros, tinha que esperar muito tempo, enquanto esperei por a cozedura daquelas imagens, comecei a fazer em madeira. E depois arrumei o barro e fiz tudo em madeira. Uma vez que estou a trabalhar em madeira, é tudo em madeira. Comecei a fazer as imagens em madeira. Gosta de fazer qualquer tipo de imagens? Ou, por exemplo, eu noto aqui que há muitas imagens relacionadas com a arte sacra. Tenho uma paixão especial por isso. Tenho, porque quando comecei o meu artesanato, todo ele tinha um presépio. Eu sou fã condicional de presépios. E então, tudo tinha que se bebermos ali. O carro do bojo tem um presépio em cima, a adobadora tem um presépio em cima. Quer dizer, todos eles tinham um presépio. E então, é a maneira de eu fazer mais arte sacra. Qual foi a obra que lhe deu mais prazer fazer? A obra que lhe deu mais prazer é esta aqui. A parte maior, que lhe chamo catedral de Nossa Senhora de Fátima, não existe. Portanto, é da minha autoria, da minha imaginação. As pequenas que estão em redor são as 18 sés de distrito de Portugal. Portanto, são as nossas 18 sés. Está a de Braga, está a de Biana, estão todas, 18. Pela dimensão nossa, também se calhar foi a que mais demorou a ser feita. Quanto tempo, mais ou menos? Tem 1.350 horas de trabalho. Porque as peças que eu contabilizo horas, as peças grandes, seja esta, aquela não contabilizei e depois o restante. Tenho ali a catedral de São Pedro de Roma, que tem mais ou menos 500 horas de trabalho. Também tem algum gosto especial pelos instrumentos? Nós temos aqui alguns instrumentos também. Ora bem, eu tenho gosto especial por tudo que faço. E as ideias vão surgindo, quer dizer, eu vou fazendo uma peça, se eu fizer isto, eu tento sempre fazer. Portanto, a minha preferência são por todas elas, porque nascem de um bocado de madeira e dou o resultado que se vê aqui. Estas peças estão à venda? Podem ser compradas por quem queira? Sim, sim. Eu costumo fazer feiras, diversas feiras de artesanato, o Raios de Gaia, a Esposé, a Ponte de Lima, a Vila Verde, a Marge, e vendo, não é? Só que há poucos compradores, digamos. Hoje em dia, ninguém compra. Também temos que ver a crise que está instalada no país e as pessoas, isto não é um bem de primeira necessidade, vendem uma pecinha ou outra, mas vende-se muito, muito mal. Acho que também é um pouco por causa dos apoios que são dados a este tipo de comércio. Ora bem, eu não sei. Eu até à data nunca tive apoios. Mas, pelo contrário, eu sou contra ir para uma feira de artesanato e ter que pagar um bilhete, como em Esposé, por exemplo. Eu vou para Vila Verde e não pago nada. Eu vou para a Marge e não pago nada. Em Esposé tem que pagar um bilhete. E, às contas, se estamos a promover o conselho e o artesanato, acho que não devíamos pagar. Há outraquias que têm uma casa só para artesanato e os artesões põem lá o seu artesanato. Cada artesão põe x peças e aquilo está aberto ao público o dia todo. Não sei porque aqui não fazem nada. Penso que a nossa Câmara não se ocupa muito dos artesãos. Porque, se assim fosse, não me pagávamos um bilhete. E uma coisa que me chocou bastante foi, não posso precisar há quantos anos, mas talvez há dois ou três anos, que a Feira Franca calhou num domingo os feirantes na Feira não pagaram e nós pagámos. Quem é que está a promover o artesanato e o conselho? É a Feira Quisinal ou somos nós? Já houve muitos mais expositores do que agora. E aqueles que vão um mês, dois, com a intenção que vão vender, acabam por não vir porque não vendem. E, depois, há outra coisa que me choca. Que isso eu disse mais do que uma vez ao senhor que está à frente do artesanato. Se é uma feira de artesanato, tem que ser artesanato. Não é qualquer coisa que se ponha lá à venda. Que se diga que é artesanato. Porque eu já disse a ele que esta feira não é de artesanato, é de quem que lhe iria. Porque artesanato estamos aqui três ou quatro meses. O resto é tudo... É tudo coisas compradas. Não digo que não seja artesanato. Mas é o artesanato industrial. Eu, inclusive, estive numa feira em que vi uma senhora ir à loja de um chinês trazer colar na mão e pôr na banca dela. Já vi na feira de artesanato disposendo de vender vinho quente. Será artesanato. A Câmara pode se ocupar mais e artesãos, sim, exigir o cartão de artesão. Queres expor, apresenta o cartão de artesão. Porque eu tive que lutar por ele. E eu tenho uma grande crítica em casa. Eu não faço uma peça que a minha esposa não venha ver e diz, isto está bom. Tens que fazer mais assim ou mais assim. Melhora a peça porque ela não está lá a 100%. Quando eu a levo, sei perfeitamente que ela vai ser elogiada pelas pessoas porque passou na crítica em casa. Quando passa na crítica em casa, está bom. Eu vou até a oficina, começo uma coisa ou outra, mas acabo por não levar a coisa porque não se vende. Não adianta ter o artesanato e ter as malas que vão para as feiras. Não adianta. Eu estava na ideia de fazer agora, a seguir, portanto, a Igreja da Graça de Lisboa, que é o panteão nacional. Pronto, já tenho a estrutura. mas não vou investir porque a madeira de castanho é cara e depois é o tempo. Bom, mas o tempo estou reformado, estou como dizer, estou como outro, o governo paga-me, não é? Mas há para os vernizes, há luz. É preciso dinheiro para investir. Claro, é preciso dinheiro porque a madeira de castanho está cara, não é? A madeira de castanho está cara. E eu em pinho não faço porque o pinho em si vai tirar o valor da peça. Ao fazer, faz-se com madeiras exóticas que são madeiras que vão ao trabalho. Eu quando faço uma peça, tento fazer o pormenor. Dentro, tem tudo o que o munho tem. Faço a base de baixo. Mete-se, coloca-se as peças de dentro e depois entra esta cúpula e entra aí. Já com tudo lá dentro. Ou seja, primeiro faz-se a parte interior que é para a parte interior. Ora nem mais e depois vai a de fora, não é? Depois vai a de fora, portanto, há tudo dentro. Tem a moto e tudo lá dentro. Sempre aqui como um presépio a ser representado? Sim, sim, sim. Ultimamente, algumas peças que tenho feito não tenho colocado porque já tenho vendido peças e na hora a pessoa pede para eu tirarem mais fora. Este aqui é de esposento, é o pelourinho de esposento. E esta senhora aqui? Essa senhora não foi eu que a fiz. Fiz a cadeira, fiz a espadela, como se chama, é um significado da espadelagem do linho. um engenho. Mas há quem o conhece a Pontes Tancarris, que é de regar. Aqui leva um animal que vai fazer andar esta roda e aquilo é que vai andando a buscar a água lá abaixo. Não é do tempo da menina, mas é do meu tempo. Isto eram os nossos brinquedos de escola. A roda para andar ou coisa de andar-nos a correr, esta e o Nharam para andar também a correr com ela, jogar as cordas e o peão e uma mota. Isto era feito tudo nós, crianças, que brincavamos aqui e fazíamos isto. É como se fosse um quadro representativo dos brinquedos. Ora, nem mais. O fazer uma peça destas pequeninas não me diz nada já. O que me preenche mesmo, o que me dá gozo é fazer estas peças grandes. Já lhe dá mais gozo agora fazer algo mais trabalhoso. Ora, nem mais. E que eu comece e aí não sei qual o fim que ela vai ter. Não sei se está a imaginar a coisa. Não vê o produto final. Ora, nem mais. Nem mais. Nem mais. Porque são peças que deram muito trabalho. Por exemplo, aqui na Basílica de São Pedro de Roma, esta peça aqui deu muito trabalho a fazer. Esta e aquela são precisamente iguais. E depois os bonecos em cima. aqui é o Mosteiro da Batalha. Também foi a segunda peça mais grande que eu fiz. A primeira fez igreja e a segunda foi esta peça. Esta trabalhei ao vivo no artesanato que fazia. Fazia a feira e trabalhava ao vivo. Ah, estava a trabalhar durante a feira? Sim, sim, sim. Para as pessoas terem um pouco de noção naquilo que faz. Cada vitral são seis horas de trabalho. Que é tudo de madeira. Tenho a dizer que a pintura não é minha. a pintura é da esposa. Ah, e se a esposa é ela própria também ajuda no trabalho. Eu pintei-o e tem uma história. Eu pintei-o e daí-lhe portanto o Mosteiro da Batalha é em pedra daquela pedra balsática branca. A pedra branca. Eu pintei-o de branco. E depois até o pessoal o meu irmão pintei-o deixa-me pular no meu café e tal. Eu deixei-o pular no café e a malta dizia que isto era a peça era de plástico que eu comprei e que só pude o presépio. Eu por acaso quando estava a trabalhar ao vivo tinha fotografias e então o meu irmão disse-me eu olhei a fotografia e coloquei-a ao lado o pacote. E disse à esposa já assim trá-lo e vamos pintá-lo mais ou menos como ele está. Pelo postal que nós tínhamos onde eu tirei a cópia estava mais ou menos com estas cores e a esposa pintou como está. Também é letrificado e esta é a basílica de Fátima só que não puse os laterais porque ocupava muito aqueles redondos os laterais não puse só puse mesmo a basílica a basílica de Fátima. Tenho tido histórias fantásticas. Uma ocasião em Mar estava numa feira e vem um casal e a senhora diz para os filhos nas peças de lavoura assim ó meus filhos olha eu trabalhei muito a lavrar terra com esta peça uma peça igual a esta eu olhei para a senhora muito admirado e dizia os filhos foi mamã foi eu diz ó minha senhora a senhora está a enganar os seus filhos desculpa você nunca trabalhou na terra ela até me insultou você acha que eu estou a mentir? eu não sei se está a mentir mas para mim está porque isto não labra isto não labra e isto abre regos o que labra é isto fui à mala tirei o arado tirei o arado isto é que labra a senhora ficou muito com isso mas eu compreendo que já vai muito ano e a senhora está confundida e nessa feira eu gostava muito de ir à feira da mar porque a Câmara interessava-se por exemplo havia todos os meses havia um tema eles lançavam um tema para a feira e havia um cabaz ganhava-se um cabaz e o primeiro o primeiro o primeiro mês que fui né eu ganhei o primeiro prémio mas fiz peças que não tem nada a ver com o meu artesanato mas fiz para o tema fiz meia dúzia de peças para o tema que eles subseriram ganhei o primeiro prémio no segundo mês foi a imigração e o turismo fiz uma tudo em madeira uma malazinha um garrafão e fiz uma máquina fotográfica e disse à esposa agora veste-me aí três bonecos ou quatro a condizer com isto a imigração é o garrafão que o imigrante levava sempre o garrafão do vinho e a mala e os turistas que vêm a máquina fotográfica ganham o segundo mês conseguido quer dizer quatro meses que eles puseram o prémio eu ganhei os quatro os quatro prémios seguidos eu dou um conselho eu dou um conselho para quem queira e por essa via sobretudo que sejam originais que não cumpiem nada que seja da ideia deles e que não cumpiem o artesanato do vizinho que é a coisa mais degradante que nós podemos ter é a coisa de uma pessoa eu pelo menos tive pessoas que copiaram o meu trabalho se copiasse para ficar igual ou para melhor vá que não vá mas para pior não pelo amor de Deus para pior não o meu artesanato está gravado artesanato de silva mas de antes eu punho um carimbo fiz um carimbo que punho um carimbo a tinta e tive um 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 colecionador que me levou oito peças e disse você não não me meta o carimbo o carimbo vai lá o carimbo pode uma pessoa comprar isso tira o carimbo fora faz uma marca dele e está como se fosse dele se alguém quiser vir visitar eu estou estou disponível a qualquer hora para mostrar só que gostava que me avisassem antes porque por exemplo eu vou montar uma feira eu meto isto nas malas depois já não os meto aqui já fico nas malas para a próxima feira não vou estar sempre a tirar para as malas e coisa portanto gostava que as pessoas me avisassem antes para que vinham ver que aí dava tempo como por exemplo as escolas quando vêm aviso-me com oito dias antes eu monto tudo e elas vêm ver e foi assim que ficamos a conhecer Celestino Silva um apaixonado pelo artesanato tradicional aqui em Esposente do artesanato tradicional 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 do artesanato tradicional